Olha só, uma verdadeira história de amor, né? A história aí da Vanesca e sua filhota, da Catarina. Pra gente saber mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui a terapeuta ocupacional Nara Gurgel, a minha convidada desta segunda-feira. Tudo bom, Nara? Tudo bem. Seja bem-vinda, por favor. Fica aqui à vontade na nossa casa. Você pode sentar aqui do meu ladinho. Nara, conta aqui pra gente, o que pode influenciar nesse período de gestação dessa mãe pra que essa criança venha a nascer antes do tempo certo? Boa tarde. Existem vários fatores, né? No caso da Catarina, ela teve uma má formação dos membros superiores. Mas existem outras causas que podem levar à prematuridade. Um andar, assim, um desenvolvimento não muito adequado, intraútero. Uma, como é que a gente diz, assim, a nutrição, se não for adequada, se as artérias não estiverem livres pra que a criança se desenvolva. Tem também a questão da própria diabetes, né? A hipertensão, quando a mãe tem hipertensão. Quando a criança, a criança é pig, né? A criança não se desenvolveu adequadamente, né? Não cresceu como deveria crescer, como no caso da nutrição, né? Então, isso acaba gerando a prematuridade. A gente sabe que tem, em cada período específico da gestação, é responsável pelo desenvolvimento ali, né? De uma parte do corpo daquele feto. Até que período, por exemplo, o mínimo que a criança precisa seguir, quantos meses ela precisa seguir ainda no útero da mãe pra que ela nasça mesmo prematura, mas ainda com uma qualidade de vida tranquila? Isso é muito relativo. Hoje, as novas tecnologias da saúde vem nos proporcionando que as crianças que nasçam bem pequenininhas, né? Até cinco meses de gestação, elas podem ter um desenvolvimento normal. Existem casos na literatura que a criança se desenvolve super bem. Mas aí precisa de uma série de cuidados. Precisa, a criança normalmente vai passar um período longo na UTI neonatal. Aí tem que ter um acompanhamento, né? Bem intensivo pra que realmente essa criança desenvolva o que ela não desenvolveu no útero, ela venha a desenvolver de uma forma mecânica. É, a prematuridade é um fator de risco neurológico, é um fator de risco pro desenvolvimento. Então, é necessário, né, dentro desse processo de maturação, da mielinização, que é responsável pelo desenvolvimento motor, que isso seja proporcionado pra essa criança fora do útero, né? Experiências sensoriais, experiências de desenvolvimento motor, de equilíbrio, né, do que a gente fala da estruturação vestibular dessa criança, né, que vai auxiliá-la no equilíbrio, na marcha e futuramente nas aquisições motoras voluntárias, no fazer, né? Na época da minha avó dizia que, ah, essa criança é prematura, então tinha que ter aqueles mínimos cuidados, mesmo a criança já com dois, três, quatro anos de idade. necessariamente vai vir a ter algum tipo de comprometimento só pelo fato dela ser prematura? Não, como eu te falei, é um fator de risco, né? Pode acontecer. Pode acontecer, dependendo também do quão prematuras essas crianças são. Eu tive dois filhos que eles foram prematuros limítrofes, nasceram com 36 semanas, mas nenhum dos dois precisou ir pra oxigênio, não precisou de reanimação em sala de parto, né, eles estavam maduros pra sair, né? Mas tem crianças que não, tem crianças que nascem com 36 semanas e ainda não estão maduros, eles precisam de um acompanhamento, de uma atenção, um pouco de oxigênio na sala de parto. Então, assim, isso é muito, muito, muito peculiar de cada criança. Então não é, não há, de fato, uma ligação direta, né? É risco. É risco. E o que que acontece? É muito comum os pais que estão com uma criança prematura, eles passam por muito sofrimento, né? As crianças muito pequenininhas, são submetidas a muitos procedimentos, então é comum que os pais protejam mais essas crianças. Mas na verdade, essas crianças precisam, inclusive, de mais condições, mais oportunidades pro desenvolvimento, né? Outra coisa, geralmente a gente vê que crianças prematuras, elas têm uma estatura menor do que a média. Isso também pode acontecer, necessariamente acontece, ou depende de cada criança? Existe uma coisa que a gente, quando a gente trabalha com reabilitação, a gente espera que a criança chegue no catch-up. É quando a idade cronológica, que é a idade da criança, né, ela vai se assemelhar com a idade corrigida, né? A gente faz uma correção de idade, porque aquilo que a criança deveria desenvolver intra-outra, ela precisa desenvolver fora. Então a gente faz uma correção da idade pra pautar o desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança que nasceu de 34 semanas, quando ela estiver com 4 meses, eu não vou esperar que ela me responda como 4 meses, mas isso acontece, é quando a criança entra em catch-up, quando a idade cronológica fica parecida com a idade corrigida. Esse equilíbrio pode acontecer com meses ou chega a anos? Normalmente acontece depois de um ano de idade, né? Mas é possível que com 6 meses a gente consiga, né? Vai dar resposta, né, dessa criança. Vai dar resposta da criança. A criança é quem vai determinar isso. Então a gente, o todo, não existe uma fórmula. Cada criança é uma criança e cada intervenção é uma intervenção pautada na resposta da criança e no desenvolvimento que ela nos dá. Olha só, porque a gente está falando aí do desenvolvimento físico e também do desenvolvimento cognitivo, né? Isso. Então precisa fazer esses dois tipos de estímulos acompanhar na realidade esse desenvolvimento, né, de uma forma geral. É tanto que quando a gente se refere a isso, nós nos referimos ao desenvolvimento neuropsicomotor, onde todas as estruturas estão associadas e ligadas entre si. Então a fala depende do motor, a alimentação precisa da movimentação da língua. Então é uma série de fatores. Eu preciso, a criança precisa ter uma movimentação voluntária adequada para que ela consiga explorar e manipular melhor os brinquedos, por exemplo, que é uma forma de exploração e de início do conhecimento do mundo. Olha, muito interessante, Nara. Eu quero te agradecer da presença aqui junto com a gente. Obrigada. E já aproveitar que para as mães, né, que de repente se encontrem nessa situação, o filho nasceu prematuro, eu acho que a gente pode ter te dado aí um pouco de instrução a mais para que você possa ter um desenvolvimento legal e acompanhar o desenvolvimento desse filho para que ele possa ter qualidade de vida, possa ter independência, uma autonomia, tanto psicológica, né, como também o desenvolvimento físico venha a ser o correspondente de uma outra criança que nasceu no período certinho, tá? Então a gente espera que você aí de casa possa ter tido aí um rumo a mais, se você se encontra nessa situação, ou para você que está gestante e que está tendo risco de fato vir a ter uma criança de uma forma prematura. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, a gente está contando com a sua participação na nossa fanpage. A gente vai correr para dar tempo de mandar algum alô, tá bom? Segura aí que a gente volta já já. Tchau.